Empina no grau A moto na sua moto E partiu em retirada Chegou lá na avenida E deu uma acelerada Empina no grau Empina no grau Empina no grau Vai Empina no grau Empina no grau Pinho, agora tu dá o rolo e pode fazer o solo, vai Essas motos, motor tenebroso E as pinguina e pina gostoso Porque essa é da minha autoria E a da minha floresta do Brasil Vai A montou na sua moto e partiu em retirada Chegou lá na avenida, deu uma acelerada Montou na sua moto e partiu em retirada Chegou lá na avenida, ele deu uma rasgada Empina no grau Empina no grau Vai Empina no grau Joga a boninha pra cima Empina no grau Empina no grau Empina no grau Empina no grau Empina no grau